Olá, Vânia Espinheira aqui. Você já imaginou entrar no mercado de energia solar e começar a faturar agora nesse setor? Eu estou lhe convidando para participar do maior evento online de energia solar, a Maratona da Energia Solar. Nesse evento eu vou falar sobre como montar um negócio de energia solar. Você vai aprender a captar clientes, a fazer orçamentos, a instalar painéis solares e muito mais, apenas utilizando um método simples que eu já ensinei a mais de 15 mil pessoas. Lembrando que esse evento é 100% online e gratuito. Então perde tempo não, garante a tua vaga, clica nesse botão, saiba mais, se inscreve e vem comigo que eu já estou te esperando na Maratona da Energia Solar.